O União Brasil acionou o Tribunal Superior Eleitoral para pedir a cassação de Chiquinho Brasão, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Na acusação, o União alega infidelidade partidária. Chiquinho foi expulso do União Brasil em março deste ano por unanimidade. No caso de confirmação da cassação, o suplente Ricardo Abrão assume o cargo. Porém, o Ministério Público Eleitoral é contra o pedido do partido. Segundo o órgão, infidelidade partidária só ocorreria nos casos em que a saída acontece por iniciativa do filiado. Em outro processo, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados analisa a situação de Chiquinho e pode decidir a favor da cassação do mandato do político.